O Fono Plural está de volta, hoje destacando o trabalho da APAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uberlândia. Mirelle, no bloco anterior falávamos da questão da verba de subvenção que a APAI recebe, e você destacou aí que essa verba não é suficiente para manter todos os custos da instituição. Então, existe aí um déficit de cerca de 30%, o que equivale aproximadamente a 35, 40 mil reais. Como é que a APAI faz para buscar essa contribuição e pagar essas contas? Então, hoje nós buscamos a todo tempo, porque é diário, mensal, quando chega a folha de pagamento, quando chegam as despesas, a gente fica às vezes apurados. Mas, assim, buscamos parceiros através do Telapai, que nós temos todos lá um trabalho, que é aqueles que ligam em casa pedindo, os doadores, os parceiros, a pessoa física. A gente faz um trabalho jurídico, algumas empresas, para nos acompanhar, aquele mensal, mas ainda é muito pouco. As empresas hoje trabalham muito com projetos, que faz um projeto, ela lança e ela compra aquele projeto. Mas são muito poucas ainda, precisamos de muito mais apoio do que hoje atualmente. E, além disso, são rifas, que a gente faz ações entre amigos, temos bazar, nós vamos ter uma feijoada em julho, que é a nossa feijoada, que sempre dá um bom também rendimento para nós, galinhar. Então, são esses eventos que todas as instituições têm que correr atrás, nós também estamos nesse mesmo processo. Mas, assim, a gente está sempre no déficit, né? Sempre no déficit, sempre. Quem acompanha agora o telespectador ou o empresário e que queira contribuir, tem uma conta bancária, tem um telefone ou um e-mail, como fazer para doar, para ajudar? É, só ligar na instituição, né? No 3217 8514. Lá nós temos todas as informações, as doações são através da Caixa Econômica, no site da Pai, a Pai Uberlândia, tem todos os dados do banco, telefones da instituição, para vocês nos acompanharem, né? Ver a seriedade da Pai, os programas, todo no site. É só entrar a Pai Uberlândia, né? Que já sai todos os nossos... É ponto com ponto BR? É, é ponto org, eu não estou com o site direitinho, porque é Pai Brasil, né? É ponto org, ponto BR, é a Pai Uberlândia. Ok, a nossa produção está acreditando aí. E essa campanha de vocês é uma campanha constante, né? Constante, é o tempo todo. Permanente, é. Vocês falaram da questão de usuários e de alunos, usuários para a saúde e de alunos para a educação. E quantos são os usuários e os alunos hoje que dependem da Pai? Hoje, por volta de 350 ao todo, porque alguns alunos são usuários, né? Também, que eles estão na educação e são atendidos na saúde. E alguns vão somente para a saúde, que nós chamamos de usuários. Porque dentro da instituição, como nós já dissemos, nós temos a saúde e temos a parte da educação. Então, não é a escola a Pai, né? Nós estamos muito assim, em cima agora desse novo termo, é a instituição. Porque dentro nós temos esses dois segmentos. Sim. E vamos falar então dessa equipe multidisciplinar. Porque lá atrás você falou, fono, fisioterapeuta, né? Enfim, é uma equipe grande e multidisciplinar. É bem grande, né, Marcia? É um processo, né? Toda essa equipe é que faz a avaliação global, é que vai estar avaliando, né? Para aquela pessoa que chega, qualquer pessoa que chega, para estar incluído em algum programa da instituição. Por falar em chega, qual que é a forma de acessar os serviços? Então, hoje nós não somos mais porta aberta, como a gente era antigamente. Hoje nós somos, principalmente a área da saúde, nós somos regulados, né? Pelo SUS, pela junta reguladora da rede de cuidados da pessoa com deficiência, né? Do município. Então, hoje eu faço um acolhimento, todas as pessoas que procuram a Pai, é feito um acolhimento na área da saúde. Eu não posso mais inscrevê-lo e chamar pela Pai, né? Então, eles são regulados pelo SUS. Eu encaminho para a unidade de saúde mais próxima à casa da pessoa, né? Com deficiência. E daí é lançado do sistema, como qualquer uma outra consulta que o município agenda, né? E depois disso vai para a junta reguladora. Então, hoje nós somos regulados pela junta reguladora, que é essa rede de cuidados da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então, não é pessoa com qualquer tipo de deficiência. A preferência é para quem tem deficiência múltipla e intelectual. É, a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, né? Nós não atendemos outro que não seja intelectual. A Pai é totalmente voltada, né? Todos os apais... Mas, com deficiência visual, tem outras instituições para cuidar exclusivamente desses casos. A Pai, ela é referência hoje na deficiência intelectual e múltipla, né? E assim, eu acredito, eu falo muito que a Pai é uma... Que a cidade... A Pai é uma... é muito privilegiada, a Pai Uberlândia. Porque tem vários segmentos aqui, não é? Igual outras cidades pequenas da região que, às vezes, tem que abraçar todo tipo de deficiência. Sim, aqui a gente tem o ACD, né? Hoje a gente tem o outro segmento, né? É, nós temos várias instituições. A gente trabalha, às vezes, o múltiplo que a gente fala, é uma pessoa que tem uma deficiência intelectual associada a uma outra, que seja física, que seja visual, mas leve, a perda total a gente não atende, né? Tanto auditiva quanto visual. Então, assim, tem que oferecer uma condição para que a gente trabalhe. E se não, se for perda total, tanto auditiva quanto visual, são encaminhados para os segmentos que atendem, né? Entendi. Uma vez acolhidos na Pai, esses usuários, eles são inscritos, são mandados para... inscritos na regulação do município. E daí o município, sendo o caso, devolve para a Pai. Quando ele volta para a Pai, como é que é o procedimento? Como saber do que ele, de fato, necessita? Então, hoje a regulação, ela já vai com uma avaliação, uma pré-avaliação. Nós, a da Pai, né, quando é da saúde, né, no caso que nós estamos falando, que nós estamos recebendo, ela é feita uma avaliação global por todos esses profissionais da saúde, que entra aí o psicólogo, como nós falamos, a fisioterapia, né, a fonogeologia, né, a fisioterapia, quem mais? A terapia ocupacional. A nutrição, a nutrição, a pedagogia. Então, é feita uma avaliação. Dentro dessa avaliação, né, os profissionais, eles vão fazer um documento, né, vão fazer um programa, um estudo de casa, de casa, para ver o que ele necessita ser atendido naquele momento. Aí, feito isso, ele vai para os atendimentos, né, de acordo com as vagas, claro, né, que são restritas, infelizmente, hoje, e aí, feito esses atendimentos, ele vai passar por um processo de reavaliação a cada seis meses, anualmente, dependendo do caso, né. Porque, ao longo desse tratamento, pode ser que ele deixe de precisar de uma determinada especialidade. Isso. E passe a precisar de uma outra, né, ele vai tendo alta, vai abrindo uma vaga para um outro usuário. Uma outra, né, isso aí, né, a Annalisa está esperando já, então, nós vamos reavaliando a todo momento, né, com essa equipe de avaliação global. Que entra, né, também, né, assistência social, né, em todos os momentos. Essa avaliação global, ela considera, por exemplo, um tempo pré-determinado para o tratamento, ó, precisa de seis meses ou um ano? Isso. A deficiência intelectual, ela, tudo é um pouco, né, um tempo maior, né, até mesmo pela deficiência. Mas sempre nós estamos reavaliando. Em alguns casos, quando a gente vê que é um leve, alguma coisa, marca, assim, mais ou menos, seis meses para estar fazendo. Outros, a gente já sabe que já é anual. Então, depende muito de cada caso. Ok. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Tá certo. O UFO no plural vai para mais um intervalo. Continue ligado, a gente volta já já.